Triste sorte de um homem coitado Pelo mundo eu vaguei sem destino Desprezei a casinha da serra Por amar uma ingrata fingida Perdi a mãe querida e os prazeres dessa terra Ao sentir essa cruel traição Minha triste intenção era ir pra não voltar Minha pobre mãezinha chorava Ajoelhada implorava para me ficar Mas o ódio roubou minha calma Com a alma ferida fui embora Fui cumprir meu destino perverso Mãezinha hoje eu peço perdão a senhor Amanhã seguirei bem cedinho Quando os passarinhos cantar na arvorada Triste hora de uma despedida Deus terra querida, Deus companheirada Com a lua dessa madrugada Me despeço de uma serenada Vou cantar uma triste canção Uma boa ao coração dessa tirana ingrata Como é triste viver sem ninguém A quem fiz tanto bem me trazia enganar Minha velha morreu de desgosto Hoje trago meu rosto de branco mohado Essa terra que me viu nascer Que jamais pode ser esplicita Cortarei pra trazer umas flores Obertar em louvor a mãezinha querida Me despeço de uma coisa que me viu Com a lua dessa idade Eu não sei o que irá Porque eu não tenho o que irá